Comitê 12 de novembro condena a declaração do Cidadão Balunian que é afeta da privacidade do líder histórico Cira e Timor-Leste. Sábado, comitê 12 de novembro realiza a conferência à imprensa que condena a declaração do Cidadão Balunian que é da União Espalha e da rede social que tem a privacidade do candidato Zé Ramos Orda no líder histórico Cairala Sanana Guzmão. Presidente do Comitê 12 de novembro, Grigório Saldanha, apela para o político Timor-Leste, a respeito a Malu, e o líder Sr. Cira, na declaração relacionada com a privacidade do Moris, que reflete a realidade do Timor-Leste. Condena, não lá concorda, não há respeito, não há moral, não há ética, não há só o Mambot Sanana Guzmão, o doutor Ramos Orda, na privacidade da vida familiar. Líder nacional da Inruane, lá merece retar um tratamento injusto no Né, também se considera um arquiteto no alicerce da luta da libertação nacional, a sua ocupação militar em Indonésia durante o Timor-Leste. Apela para o político Timor-Leste, a respeito a Malu, e o respeito e tem o líder Sr. Cira, a Nessã, Mambot Sanana Guzmão, Mão José Ramos Orda, Mão Maria Alcatiri, Mão Luolo, Mão Tauro Matanruac, Mão Lere Anantimor, Mão José Luiz Guterres, Mão Abido Araújo, Mão Roger Lobato, Mão Roque Rodrigues, no selo que estão, no dar patrimônio e Estado. Além de Né, comitê 12 de novembro, Mós, Russo, eleitor e Soto, ato participa e a votação, não mantém Hakmatek, respeita lei, ordem pública, rodíssimo resultado eleição, não Mós evita provocação, não ralou violência e a sociedade inelente. Apela para o Timor-Leste, ato participa a votação, mantém Hakmatek, respeita lei na ordem pública, respeita a autoridade civil e militar Sira e a fase de eleição presidencial, fase de contagem de votos, não simul resultado votação, segunda ronda, 19 de abril, Mãe Né, Abã. Evita a provocação, caratamba, provocação Sira, não evita a violência Sira e a sociedade inelente. Isso e a eleição marca a democracia no sucesso, democracia no sucesso determina a nação, que é o que é o povo. Que é o povo, que é o povo, que é o povo Timor-Leste, que é o povo. mais bela bela diferente no dar Timor-Oan. Timothy Guzmão, Zeronimo Mauno, RTTL.